Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo Estamos aqui na loja hoje, Adore Quadros, também aqui na Avenida do Comércio E vamos mostrar para vocês aqui todos os dados da loja Os que tiverem interesse, claro, dá uma pausinha no vídeo aí E pega os dados da loja aqui e fazer contato Deixa eu procurar a melhor posição aqui Essa daqui eu acho que está bom Está todos os dados da loja aqui, o telefone, o whatsapp, o endereço da loja Beleza aí, visita o nosso catálogo digital, o QR Code E vamos mostrar para vocês aqui a loja Hoje, como eu já disse no início aí, é a Adore Quadros E vamos mostrar para vocês, vou falar para vocês a pedido A gravação dessa, o vídeo vai ser feito nessa loja aqui A pedida Catijane Brito Catijane Brito, ela que pediu para fazer um vídeo só de loja de quadros E estamos aqui na Adore Quadros então para fazer para vocês E vamos mostrar para vocês aqui os quadros Os quadros, os que tiver valores a gente vai mostrando para vocês também Vamos mostrar mais longe Mostrar mais longe aqui para vocês terem ideia do tamanho aqui Vamos nos aproximar Que aqui vai dar a medida dele e tudo Esse daqui está com uma super promoção na data de hoje 69 reais e 50 centavos De 159 para 69 É aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos Promoção e valores Sempre Na data que eu estou fazendo o vídeo Quem vê o vídeo mais para frente, um mês, dois meses para frente Pode ser que tenha mudado os valores Tenha mudado os valores ou não Depende Depende da situação Pode ter alteração ou não Então vou mostrar aqui Continuar mostrando os quadros aqui para vocês Hoje o vídeo é só de quadros Apelido da Catijane Brito E sempre aí Tamanho, né Agora sempre aproximando para mostrar valores Para vocês verem Também isso aqui, ó Sem troca, né Promoção de 300% 50% desconto Na data de hoje Olha a perfeição do quadro, ó Muito bonito, mas Aproximando novamente Valores e tamanho, ó 400 reais esse O tamanho é 70 por 150 centímetros Ou 70% Vou falar em milímetros, né Tanto faz Um quadro mais lindo do que o outro, né Hoje o barulho aqui na Avenida O comércio está intenso Também os quadros de imagem saca, né Olha Vamos aproximar mais agora Para ver Ver valor O tamanho do quadro Olha, ó 59, né 59, né O elefante Sempre lembrando aí Quem gostar do vídeo aí Deixe o joinha Se não for inscrito no canal Se inscreva, né Compartilhe o vídeo Deixa um comentário Para ajudar o canal Para você E eu só tenho a agradecer O pessoal que comenta Que assiste o vídeo Eu sempre estou agradecendo Não deixo de responder Nenhum comentário Esses quadros aqui Um pouco menor, né Mas tudo é muito bonito Agora que tem os dizeres aqui Vamos aproximar, né O código Quadro com tela Quadro tela Com moldura 129 reais, né Esse tipo de trabalho Também aqui, né Porta-chave, né Porta-chave Olha Bem trabalhado Também, ó O valor dele Tá lá 39 reais Bem trabalhadinho Também, né Os ganchinhos Metal Tudo bem trabalhado Também vamos aproveitar Para mostrar Esse daqui, né Os porta-chica Esse daqui É 49 reais Esse porta-chica Aqui 49 reais, ó Cantinho do café Esse daqui Vamos se afastar Bastante aqui Para ver, ó Que ele é grande, né Olha aí Em seguida A gente se aproxima Lá para ver Mostrar o preço E o tamanho dele Então vamos Aproximando aqui, ó Aí está o preço É 350 reais O tamanho dele É 90 por 1,40 De altura Esse outro aqui Do lado Também Esse aqui, ó Com desconto, né De 350 por 175 Esse do elefante Ali, ó Elefante Ao lado O leão Excelente pintura Né Vale Eu já Previamente Eu já olhei lá Não consegui ver o valor Mas vamos tentar Dar uma olhada De novo Consegui lá Ver o preço Agora É o Dela com moldura Com moldura Vamos aproximar O que é mais fácil De eu falar Daí, ó O código Do material Dela com moldura 649 reais Vamos aproximar Esses quadros Aqui Tem um valor Aqui na etiqueta Aqui embaixo Aqui, ó Quadro tela 139 reais 139 reais É 60 por 90 Todos os bebês Aqui, né Todo ele Na mesma medida E o valor Desse lado Aqui também O mesmo valor 139 reais É isso aí, pessoal Vamos encerrando Esse vídeo Aqui Nessa loja Aqui Adoro equados Né Lembrando novamente Aí Que gostar Do vídeo Deixa o like Pra nós Faz um comentário Aí Critica o vídeo Elogia o vídeo Qualquer comentário É bem-vindo E até o próximo vídeo Se Deus quiser